Música Tempo, tempo, mano velho, falta um tanto ainda eu sei Pra você correr um assim Com o zúnio novo sedã Tempo, 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 mano velho Tempo, 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 mano velho Vai, 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 vai Tempo, amigo, seja legal Conto contigo Pela madrugada, só me derrube no final Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Tento, tempo, mano velho, falta um tanto ainda eu sei Pra você correr um assim Com o zúnio novo sedã Tento, tempo, tempo, mano velho Tento, tempo, tempo, mano velho Vai, 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 vai Tanto amigo, seja legal Conto contigo, pela madrugada Só me derruí no final Se inscreva no canal Se inscreva no canal